Hoje é a Noite dos Casais e tá na hora de começar o nosso prato principal, espetinhos deliciosos de frango e carne. Pra Noite dos Casais, eu pensei que a entrada perfeita pro jantar seria espetinhos deliciosos. Aisha! Oi, cara! O Abner é um cara muito engraçado e ele faz parte da dupla musical John Swim. E a outra parte não é ninguém menos que a esposa dele, a Amanda. Eles são um casal bem fofinho e eles têm um filho adorável, Joaquim. Oi! Como é que você vai? Que bom te ver. Eu trouxe legumes, a Amanda que mandou. Ela tá comprando ainda. Que legal! Vocês são tão fofos. Eu vou lá jogar golfe. Você vai o quê? Eu vou jogar golfe. O Steve me chamou. Já tô indo. Cara, você não pode vir aqui e deixar uma sacola de legumes e não me ajudar. Eu tenho vinho. O suborno perfeito. Então eu fico. Vou fazer a festa. Fazendo a festa. Agora. Saúde. Saúde. A gente vai fazer uma coisa chique e divertida. Parece legal. É, legal vai ser você cortar a carne em cubinhos, porque a gente vai espetar ela. Enquanto isso, eu vou fazer a marinada da carne. Beleza. Beleza? Vamos começar colocando iogurte, que vai deixar a carne saborosa e bem macia. Eu tenho um pouco de coentro e um pouco de cominho. Açafrão da terra e pimenta da jamaica. Azeite de oliva. Cara, eu tenho que admitir, é muito simples. Agora é só misturar. Vou pegar um pouco de cheiro verde e cortar bem picadinho. Que cheiro bom. É, o cheiro tá fenomenal. Mas e aí, o que vocês estão fazendo? Me conta. O nosso filho aprendeu. Ele tá achando que canta com a gente. Já te mostrei um vídeo dele? Não. Eu vou mostrar. Ele começa a gritar a plenos pulmões e dando um sorrisão. Ah, então ele só tá imitando você. É, eu acho que eu não pareço pra ele. Não, brincadeira. Não, mas é o que a gente faz. Prontinho. Eu vou colocar metade disso nos nossos bifes e metade no frango. Beleza. Misturando, todos os temperos vão penetrar na carne. E só precisa marinar por uma hora, então é bem rápido. É, enquanto isso descansa na geladeira, a gente vai fazer um molho delicioso de iogurte com pepino pros espetinhos. Maravilha. É super simples. Eu só vou usar um pouco de iogurte com um toque de pepino. Põe dentro da tigela, me passa o suco de limão. Não, Vim, o suco de limão. Foi mal. Eu só vim trazer os legumes. Aí colocamos um pouco dessa menta deliciosa, umas pitadinhas de sal, mexemos bem. É assim que se faz molho de iogurte com pepino. Quer experimentar? Eu adoraria. Tá bom. Incrível. A carne vai combinar bem com ele, não é? Vai. É, eu acho que é tão fácil de fazer, você pode bater e colocar no pão, no sanduíche, ou deixar de lado e vai molhando os legumes nele. Agora é a hora de fazer o trabalho sujo, de verdade. Vai ter a safrão da terra em todo o campo. Agora a carne deve ter marinado bem. Espero que você não seja chorão, porque eu vou te pedir para cortar esta cebola aqui, para a gente colocar nos espetinhos com a carne. Isso fica aqui. Olha, os espetinhos estão encharcados. A gente não quer que a madeira queime quando for para a chapa, né? Olha, eu acho que sou péssimo nisso aqui, em descascar cebolas. Olha, eu vou te dar uma dica. É só cortar essa pontinha aqui, depois corta no meio e daí é só tirar a primeira camada. Ah, claro, eu pensei em fazer isso. A Amanda fica tentando me ensinar a cortar cebola, mas eu ainda não sou bom nisso. Olha só, quer saber, o tempo cura tudo. Tô tentando. Olha... A gente tem os pimentões lindos que a Amanda mandou, estão ótimos. Bom, os espetos com a carne só vão ter cebola, intercalando com ela. Legal. E os pimentões a gente vai fazer separados, porque precisam de dois espetos ou vão acabar caindo quando estiverem no fogo. Quantos pedaços de carne você quer no espeto? Quatro ou cinco pedaços. Tá ficando lindo. Sei que não tá muito. Até que ficou legal, você mandou bem. Viu, isso não é... É que isso pra mim não tá com cara de elogio. É, é a falsete da mentira. Tá perfeito, é só deixar aqui. Parece um trabalho artístico. Parece. Artístico de gente grande. Tudo que eu não fiz, ficou espetacular. Olha quantos molhos você fez bem. E eu vou levar o crédito. Porque o frango que eu espetei, mesmo torto, vai ficar gostoso. Como isso foi acontecer. É o último. Incrível. Obrigado, valeu. Eu vou colocar na geladeira até a hora de grelhar. Você fez um belo trabalho. Legal, obrigado. Ainda tenho tempo pro golfe. E então até o jantar. Ai, você e esse golfe, eu não. Eu não consigo lidar com isso. Espetinhos são muito fáceis, mas eles demandam amor e um pouquinho de tempo. Como casamento. Oi, oi, oi. Oi. Nossa, que saudade. Você entrou. Amanda é a minha linda amiga cantora. Olha só, quando o seu marido chegou aqui, ele não queria muito me ajudar. Não. Mas eu o convenci. Eu tenho que ensinar ele faz mais de um ano, sabia? Ele cortou isso aqui? Ele que cortou as cebolas. Mas você teve que ajudar, né? Ele não faz isso em casa. Só um pouquinho, só um pouquinho. Até que ele mandou bem. Legal. Isso, pincela os legumes com um pouco de azeite e sal. Hum, eles estão tão bonitos. Perfeito. Eles vão ficar com marquinhas lindas de chá. Vão sim. Ai, esse barulhinho é tão bom. Que delícia. Ai, eu amo essa fumacinha. Caramba, eu vou dar uma viradinha, porque eu quero ver a cor que ele vai ficar. Tem que pincelar a carne também, né? Ai, que grafinha. Beleza. Vamos deixar de seis a sete minutos o de carne e de dez a doze minutos o de frango. Tá bom. Vamos terminar. Fogo! Não aconteceu nada? Ninguém viu. Acho que eles não vão cortar essa parte. Vamos colocar no prato o que ficou pronto. Isso. Ai, que pimentão gostoso. A gente tem que ter certeza que ficou bom. Quer um pedaço do frango? Ai, meu Deus. Que tal o de carne? Esse pimentão e o tomate verde ficou ótimo. Ai, as especiarias penetraram bem no frango. Perfeito. Obrigada pelo convite. Maravilhoso. Imagina, vamos chegar. Não fala isso, que a gente vem sempre. Eu vou mudar pra cá. Abner, faz as malas, amor. Não esquece de trazer o bebê. 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 O que é isso?